Não pense que vai ser fácil Tudo está a mudar Quando menos te esperares O tempo vai passar A tempestade vai chegar Nós vamos continuar a cantar Baby Não tenhas medo, não devemos parar Está tudo bem Oh yeah E quando a tempestade acabar Baby Nós vamos ficar Oh 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 E quando a tempestade acabar Baby Nós vamos ficar Baby E quando a tempestade acabar Baby Nós vamos ficar Oh 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 Continuará a cantar, ganhas medo não devemos parar E quando a tempestade acabar, nós vamos ficar E quando a tempestade acabar, nós vamos ficar E relaxar, não pense que vai ser fácil, tudo está a mudar Quando o medo esperas, o tempo vai passar A tempestade vai chegar, nós vamos continuar a cantar Não ganhas medo, não devemos parar Está tudo bem A tempestade vai chegar, nós vamos continuar a cantar Não ganhas medo, não devemos parar Está tudo bem E quando a tempestade acabar, nós vamos ficar E quando a tempestade acabar, nós vamos ficar